Se a senhora foi de aqui no Egito, que te aches nos de Israel, transborda uma bebida pé e enxuto, como a terra onde corre lente e véu. Ó noite de alegria verdadeira, que o rio de todo o céu e a terra inteira. Ó noite de alegria verdadeira, que o rio de todo o céu e a terra inteira. Ó noite em que a coluna luminosa, as trevas do pecado dissipou. E aos que creem no Cristo em toda a terra, que todo o povo eleito com pregó.